As doenças respiratórias, que eram comuns principalmente no outono e no inverno, agora acontecem em todas as estações do ano. Isso é um alerta para os pais de crianças pequenas que fazem parte do grupo de risco. As doenças respiratórias continuam lotando os hospitais com picos no outono e inverno, mas tem acontecido também em outros períodos do ano. A pandemia da Covid-19 foi um dos fatores que desorganizou a sazonalidade dos casos. Durante o isolamento, os vírus deixaram de circular. Com o fim das restrições, as epidemias começaram a ser vistas em qualquer época do ano. As mudanças climáticas também têm afetado o percurso por causa das estações menos definidas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, as síndromes respiratórias agudas representam a segunda causa de óbito em crianças de 1 a 4 anos. Como agora elas estão mais presentes, os pais precisam estar atentos aos cuidados. Segundo o último boletim InfoGripe da Fiocruz, em 2024 foram mais de 93 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo quase a metade provocada por algum vírus respiratório. Até maio deste ano, a vacina contra a influenza, por exemplo, foi aplicada em apenas cerca de 26% das crianças de seis meses a seis anos, sendo que a meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% delas. A carteira de vacinação das crianças deve sempre estar em um dia, né? As vacinas vão prevenir algumas dessas doenças respiratórias responsáveis por hospitalizações, visitas a serviços de emergência e até mortes. E, claro, o que nós aprendemos com a pandemia, o distanciamento, o uso de máscara, a lavagem de mãos, são ferramentas extremamente úteis no controle dessas epidemias. E, claro, o que nós aprendemos com a pandemia, o uso de máscara, a lavagem de mãos,